E aí, vai ficar em casa, tá aqui fazendo um churrascão com os amigos e não sabe quanto de carne comprar? Então se liga que eu vou te dar a conta agora. Cara, quando você vai fazer um churrasco, a conta básica que você vai fazer é o seguinte, 400 gramas de carne por pessoa. Aí é claro que você conhece seus amigos, né? Não vai comer um pouquinho mais, um pouquinho menos, blá 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 blá, e aí vai ficar naquela média. Bebidas, você coloca, pensando em pessoas que bebem normalmente, 4 latas por pessoa. No caso, se você for fazer uma festa, vai dar um pouquinho mais, beleza? Os amigos comem um pouco demais. Mas aí você conhece seus amigos também, você vai saber. No caso de refrigerante, você coloca uma garrafa e meia pra cada pessoa. Claro que você não vai cortar a garrafa e meia, né? Mas eu sou minhapa, entendeu? Blá blá blá. Isso pra um churrasco que a gente tá pensando, um churrasco comum ali no almoço e tal. Se esse churrasco for se estender e for, sei lá, até a noite e tal, aí você vai ter que colocar um pouco mais. Aí você já coloca umas 700 gramas, uns 700 gramas de carne por pessoa. Já coloca uns dois de refrigerante pra cada um, a latinha já vai ter que subir um pouco mais. Aí você vai sacando de acordo com o seu evento e com os seus amigos. Beleza, é simples, não tem muita frescura e dá certo. Os 400 gramas é o segredo. Vai nessa que não dá erro, beleza? Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho